O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, participa a partir de domingo do 3º Congresso Mundial sobre Justiça Constitucional. Este ano o evento vai ser promovido pela Corte Constitucional da República da Coreia. O tema será a Justiça Constitucional e Integração Social. O ministro Ricardo Lewandowski faz a abertura oficial do Congresso ao lado do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon e do presidente da Comissão de Veneza, Jane Buquicchio. O presidente do Supremo será ainda orador principal do Congresso em pronunciamento sobre o tema o papel da Justiça Constitucional na Integração Social.